Amigo, vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó Ó, tá vendo esse tacuário sul aqui, ó Que eu fiz os níveis de passarinho Agora eu vou botar aqui um lugar pra eles pisarem Pra hora que eles entraram, ó Nesse buraquinho aqui, ó Eles tem onde pisar E eu vou usar esse cabo de bassoura aqui, ó E vou deixar um pouquinho afastado Pra ficar tipo um puleirinho, né Na porta do buraquinho Vamos ver se eu consigo fazer Vamos abrir, vou botar esse cabo de bassoura emendado aqui, ó Porque ele é muito comprido aqui E daí um só não vai dar, muito curto Então eu vou botar aqui, ó Vou fazer uma emenda bem aqui, ó É, meus amigos, agora eu vou botar uma tabuinha aqui, ó Na parte de trás aqui pra ele pregar aqui, ó Pra ficar afastado um pouquinho, né Então eu vou pregar aqui pra mostrar pra vocês Ó, meu amigo, ó Fiz uns pezinhos aqui, ó Muito de cada lado, ó Agora eu vou botar aqui, ó Pregar aqui pra ficar um pouquinho afastado, ó Pra que os passarinhos chegarem Antes de entrar no ninho, nesse buraquinho Eles tenham de sentar aqui, ó Agora eu vou pregar aqui a lateral É, meus amigos, ó Botei assim, ó Um puleirinho, ó Eles chegam aqui, sentam aqui E entram na casinha, entendeu? Dá olhada, ó Aí eu vi que ficou Vai ficar assim, ó Eles chegam aqui, sentam aqui, ó Pum, pra dentro da casinha Agora eu vou amarrar lá na árvore Pra mostrar pra vocês E aí, meus amigos Vamos para o próximo passo Ó, meus amigos, ó Eu vou botar aquela O ninho dos passarinhos Bem nessa madeira aqui, ó Vamos instalar ali agora Aí, meus amigos, ó O ninho dos passarinhos Vai ficar aí, ó Amarrado desse caibra aí, ó E aí está, meu amigo, ó O ninho dos passarinhos, ó Vai ficar assim, ó Vamos ver se eles vão querer, né? Lá na cidade eles não quiseram Mas aqui no interior pode ser que eles queiram Valeu, meu amigo E até o próximo vídeo Até depois Tchau Tchau